Eu sou o Zeca Macedo, ganhador do freio de ouro algumas vezes. Estamos aqui na FIC agora, nessa grande Copa do Mundo do Cavalo, do Cavalo Crioulo. E pra mim é uma honra, é uma satisfação muito grande poder falar das facas do Dom Cássio Selaymen. Na verdade a honra é nossa usar. São realmente material de muita qualidade e lindas, maravilhosas, como a gente costuma ver em todos os freios que a gente ganha. Já tenho sete facas e são realmente fantásticas.